E olha, quem costuma pedir a nota fiscal paulista, mesmo que só de vez em quando, tem que dar uma olhadinha no portal, viu? E resgatar os créditos. Por que, Casagrande? Tem mudança. Mudança na lei e agora o dinheiro não resgatado no prazo de um ano volta para os cofres do governo. Vou conversar com a Jéssica Tábuas ao vivo, que tem essas informações pra gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casagrande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Todo mundo, exatamente. Olha, independentemente do valor, né, do crédito que a pessoa tem ali pra retirar, né, claro, isso acima de 99 centavos, que é o valor mínimo permitido pra que haja uma transferência, é importante que a pessoa faça, né, essa retirada o quanto antes. Ou melhor, até o próximo domingo, dia 17. Por quê? Porque houve realmente uma mudança na lei. E a partir de agora, né, os valores da nota fiscal paulista liberados aí nos últimos 12 meses, que não foram, né, retirados pelos consumidores, que estão lá, né, paradinhos, eles podem voltar para o Estado. Então, ou seja, é um dinheiro perdido pra essas pessoas. Então, é importante correr e até domingo, né, o prazo até domingo, retirar esse dinheiro. Como que eu faço isso? Baixando o aplicativo Nota Fiscal Paulista. É muito simples. Aí no seu Android, no seu iOS, você pode estar baixando esse aplicativo. Lá no app, você consegue consultar o saldo que você tem pra retirar. Aí você informa, né, uma conta bancária. E aí, em até 20 dias, esse dinheiro cai na sua conta. Uma coisa bacana também, Casa Grande, é que agora, no mês de outubro, você pode destinar, né, esse crédito pra bater aí no seu IPVA, pra ir resolvendo essas pendências. Né, uma coisa muito bacana. Pra não deixar esse dinheiro aí, né, a Deus dará, como a gente bem diz. Então, pra você que ficou com alguma dúvida, é muito fácil, só baixar o aplicativo Nota Fiscal Paulista ou então acessar o site da Secretaria da Fazenda. Em épocas de crise, pandemia e tudo mais, não dá pra perder dinheiro assim à toa, né, Casa Grande? Qualquer coisa que entra, a gente já tá dando, graças a Deus, né? Exatamente isso. Inclusive, né, tô até acessando o portal nesse momento, esse site que tá aí na tela, já tem até um aviso que acabou de cair aqui, que o sistema do Nota Fiscal Paulista, por conta dessa mudança, vai ficar inoperante de domingo até terça-feira. Ou seja, não vai deixar pro domingo, gente. Já faz antes, faz até o sábado, porque nessa virada pro domingo pode perder. E aquela R$10, R$15, R$20, podem ajudar de alguma forma, com certeza. Obrigado, Taboas, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Lembrando que você não consegue recuperar aí esse valor, né, esse crédito da Nota Fiscal Paulista em bancos digitais.